Oi meninas e meninos, e hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês desse produtinho da Tricoforte que eu recebi da marca, teve até um sorteio aqui no canal de um produtinho desse também, mas a máscara, o shampoo e o condicionador, e eu vou fazer a resenha desse do silicone, tá, que eu uso muito. Então, o silicone é da linha Liso Extremo, e é um silicone dos cabelos alisados, né, ele ajuda, ele é antifreeze e dá um brilho intenso, e é sem enxágue, dermatologicamente testado, vem 140 gramas, e o que eu tenho pra falar pra vocês, gente, esse produto é simplesmente maravilhoso, ele é maravilhoso, ele tem, eu vou deixar o site da marca aqui embaixo pra vocês comprarem, porque ele é muito bom, e gente, toda vez que eu faço chapinha, eu uso ele pra finalizar, ou antes até da chapinha, ele ajuda a dar um brilho no cabelo, quando você termina a chapinha, o cabelo fica mais sedoso, mais brilhoso, mais emoliente, assim, você consegue ficar com um movimento bom. Então, eu super indico esse aqui, como finalizador, como antes da chapinha, eu super indico, porque ele deixa o cabelo brilhoso e cheiroso, ele é muito cheiroso, deixa eu ver aqui, ai gente, ele tem um cheirinho de melancia, ai, que fica no cabelo, é uma delícia, 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 e todos os da linha, todos os, a linha completa tem esse cheirinho, porque eu já senti o cheiro de shampoo, já usei o shampoo, depois eu vou fazer resenha pra vocês, mas esse aqui é muito, muito bom mesmo, vem 140ml, eu uso todas as vezes que eu dou chapinha, eu passo um pouquinho antes da chapinha e depois, às vezes eu não passo, quando eu passo antes, eu não passo depois, porque senão fica meio pesado, mas eu passo sempre antes, meu cabelo é grande, e ele dá, gente, seu cabelo tá seco, se você precisa baixar o frizz, também ajuda, tá, porque às vezes eu vou sair, tô com o cabelo assim, daí eu passo ele assim, só aqui em cima, bem pouquinho pra não pesar, não ficar aquele negócio molhado, parecendo que é uma creca, aí você passa bem pouquinho assim em cima, ele abaixa o frizz, ele abaixa o frizz, isso é um milagre, e ele dura, 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 eu usei muito, 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 e olha onde é que ele tá ainda, sério gente, não é brincadeira, eu usei muito esse produto, pouquinho dele já, isso aqui vai durar a minha vida inteira, a minha vida inteira, então o custo-benefício disso aqui é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo, super indico esse silicone da Tricoforte, muito, muito, muito bom mesmo, tá, olha, sem brincadeira, eu tô passada, porque a dura, ele, eu usei muito e não baixa, olha, eu usei muito, ó, onde é que ele tá, deixa eu ver se vocês conseguem ver, tá aqui ainda, olha o tantão que tem pra usar, então o custo-benefício é bom, ele é um produto bom, é um produto cheiroso, deixa seu cabelo brilhoso, abaixa o frizz, então não tem como não comprar esse produto, gente, eu vou fazer estoque pra vida, indicar até pra minha bisneta, quando eu tiver, eu vou indicar isso aqui, porque é muito bom mesmo, tem outros produtos das outras linhas, mas eu não testei ainda, tá, se eu achar no mercado ou em alguma loja de, que vende produtos pra cabelo, com certeza eu vou comprar pra testar, porque, gente, é muito bom, então é isso, eu super indico isso aqui da Tricoforte, eu vou deixar o site deles aqui embaixo, eu usei, gente, eu sou a louca dos olhinhos pra cabelo, eu usava o da Avon, nunca deixei de usar olhinho pra cabelo, porque não é olhinho, é silicone, é reparador de pontas, então eu nunca deixei de usar, porque eu preciso disso, meu cabelo é seco, então eu preciso muito disso, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!